Música Olá, eu sou o Android Gamer, quem falou com vocês é o Roberson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal E dessa vez mais um vídeo da nossa série, que já teve um vídeo dela hoje pela manhã, pela tarde na verdade Que é a nossa série da série Meu Canal Sem PC, que vocês estão gostando bastante E se vocês não viram o último vídeo dessa série, o link está aqui embaixo na descrição O vídeo de hoje, estarei ensinando para vocês como vocês criarem uma thumbnail Para quem não sabe, uma thumbnail é aquela miniatura que fica no vídeo, na hora que vocês vão procurar um vídeo Aquela miniatura ali, o nome daquilo ali é uma thumbnail Estarei ensinando vocês hoje a criar e a colocar nos seus vídeos, para quem não sabe Porque no próprio aplicativo do YouTube não tem como fazer isso Mas estarei ensinando para vocês como fazer Vocês vão precisar do aplicativo Photo Editor, que é o aplicativo que a gente vai usar aqui para fazer a nossa thumbnail É um aplicativo muito simples, que eu gostei bastante, inclusive é o mesmo aplicativo que eu usei para fazer o banner Para vocês verem que eu gostei muito do aplicativo, ele tem instalado até hoje no meu celular Então, a gente vai aqui em novo Aqui ele vai mandar dimensão aqui para vocês escolherem Vocês colocam 1280x620, que é a resolução que eu uso, que é HD Vocês clicam em OK Que automaticamente vai ficar com essa tela branca aqui Essa parte de baixo aqui vocês vão arrastando E vocês vão ter essa opção aqui, texto barra imagens Vocês vão nesse maisinho aqui, vocês vão em imagem Vocês vão em mudar imagem E ele vai para os seus documentos, no caso suas bibliotecas de imagem Vocês descem e procuram aí a imagem que vocês querem Eu vou pegar aqui uma print que um cara do canal tirou do Minecraft dele Deixa eu ver se eu acho aqui Aqui, essa print aqui E ela está de lado, mas vai servir para a gente fazer Vocês clicam em aplicar Suponhamos que um de vocês seja uma imagem assim Aqui vocês podem estar girando a imagem Clicando nessa seta aqui que está redonda E girando E automaticamente ela vai mudando E aqui basta a gente acertar ela aqui Deixar ela certinha Eu vou tentar acertar ela aqui e já volto Bom galera, eu não acertei totalmente Mas é só uma demonstração aqui para vocês Suponhamos que eu queira fazer uma thumbnail de Minecraft Ou de qualquer outra coisa que vocês queiram Basta vocês baixarem uma imagem aí na Google Imagens Ou vocês procuram uma imagem baixa Para vocês poderem fazer sua thumbnail Claro que não vai ficar aquela thumbnail feita pelo Photoshop Uma thumbnail profissional Mas já vai quebrar um galho Enfim Depois de vocês selecionarem a imagem Que deixa ela totalmente certa aqui Vocês clicam nesse verde Nesse Vzinho ali Vocês vão em texto barra imagem Vão no mais E aqui vocês podem estar digitando algum texto Suponhamos que o nome do vídeo do Minecraft Seja, sei lá, Nova Vila Deixa eu ver aqui Nova Vila Vocês apertam para voltar E clicam aqui em aplicar Aqui vocês podem estar mudando a cor da letra Se vocês quiserem Aqui vocês podem estar diminuindo e aumentando a letra Mas suponhamos que seja apenas isso que eu quero Que eu quero ou não Que eu quero Enfim A gente clica nesse Vzinho de novo Estou insistindo em falar verde Mas enfim Está aqui Digamos que a thumbnail já está feita Basta vocês clicarem nesse Vzinho Nessa seta Que está descendo aqui Que está aqui que eu cliquei para vocês Vocês clicam nela E aqui vocês Vocês podem estar salvando em JPEG PNG GIF E outros E outros formatos Suponhamos que eu queria salvar em JPEG Vocês clicam no lugar onde vocês querem salvar Se vocês quiserem deixar no papel de parede Mas eu quero salvar na própria galeria Aqui como vocês podem ver A imagem foi salva com sucesso Bom agora você deve estar se perguntando E agora como é que eu faço para colocar essa thumbnail Nos meus vídeos É bem simples Em vez de vocês uparem seu vídeo Pelo próprio aplicativo do Youtube Vocês vão no navegador Clica lá Vai lá no link Youtube.com Normal Vocês logam com seu canal Isso é óbvio né Que vocês vão postar com seu canal E vocês clicam nesses três botões aqui E vocês vão aqui em PC Já com a sua conta A conta do seu canal já ativa Depois disso Vocês clicam aqui em enviar Que está no lado desse sino aqui Como se fosse enviar pelo PC Obviamente Vocês clicam em enviar Que automaticamente ele vai redirecionar Para essa opção aqui Como se fosse do próprio PC Vocês clicam nessa seta para cima E ele vai mandar vocês escolherem um vídeo Vocês escolhem aí Eu vou aqui em documentos Para poder escolher O vídeo que eu quero Deixa eu ver se eu acho Galeria Deixa eu ver se eu acho É um vídeo Aqui para a gente Eita caralho Para a gente colocar Eu acho que não vai dar para a gente colocar Deixa eu ver aqui Qualquer vídeo Meu Deus Por favor Suponhamos que seja esse vídeo aqui da intro do canal Do Edu Não Da intro do canal mesmo Suponhamos que eu queira upar esse vídeo Você seleciona o vídeo E aqui já tem a opção enviando aqui Deixa eu até cancelar aqui Aliás deixa eu enviando aí Enquanto não salvar Não vai coisar Mas enfim Aqui tem o nome Miniatura personalizada Que é como se fosse no PC Vocês clicam aqui Que automaticamente tem a opção Aqui de vocês escolherem a sua miniatura Então vamos aqui em documentos Para poder a gente achar a thumbnail Que a gente acabou de fazer Vamos aqui em imagens E aqui tem o nome Nova Vila Que foi a thumbnail que a gente fez Basta a gente clicar Que automaticamente Ele vai carregar Essa thumbnail Que a gente acabou de fazer E como você pode ver Ele vai carregar aqui E depois de carregar É bem simples Aqui você tem a opção De colocar a descrição A monetização Que é uma coisa que também Não tem no aplicativo do YouTube E é muito legal Aqui vai estar enviando A thumbnail Aqui você pode estar Adicionando a playlist E depois de tudo salvo Você pode estar clicando aqui Em salvar alterações E vai processar o seu vídeo E depois o seu vídeo Já vai estar upado Já com a thumbnail personalizada Bom galera Esse foi o meu vídeo do canal Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de dar seu gostei E favoritar de compartilhar o vídeo Com quem vocês quiserem Compartilha com seus amigos Se eles tiverem canal Esse é pra eles Pois ele Se ele não tiver PC Vai ajudar bastante Até o próximo vídeo Valeu